Aumentar a segurança de quem pratica o turismo de aventura? Para propor regras mais rígidas e evitar acidentes, o Ministério do Turismo realizou consultas públicas. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Carolina Becker. Passeios radicais em lugares de difícil acesso. Aventuras na natureza como o rapel em cavernas. Atividade de lazer que demanda um pouco mais de cuidado e preparação de turistas e guias. A gente pede o máximo de cuidado, muitas das vezes até mesmo caminhando. A gente vai estar caminhando sobre blocos abatidos, que são pedras bem grandes e algumas estão soltas. Então a gente pede para sempre manter a distância entre um e o outro e sempre caminhar com cautela. O Buraco das Araras, em Goiás, é uma caverna com cerca de 130 metros de profundidade. O local serve para a prática de esportes do chamado turismo de aventura, como o rapel. Hermínio Sugino vai se aventurar no rapel pela primeira vez. O funcionário público se informou no site da empresa de turismo quais são as recomendações para o passeio. O equipamento aqui, ele é relativamente, você vê que é bom, né? E depois, ele ainda vai nos explicar como é que a gente vai descer. Mas a gente tem que usar essas luvas aqui, porque pelo próprio peso do corpo seu é que você vai controlando. Então você precisa dessas luvas aqui para que a colha não lhe corte. Se você escapar alguma coisa assim, você não tem o atrito e não cortar a mão, né? Pamela Saraiva, funcionária pública, também foi informada sobre as recomendações de segurança e bem-estar para o dia de aventura na natureza. Eu vi no site, vi que eles já têm bastante experiência e aí eles mesmos fizeram que traz o equipamento de segurança, trazer comida, repelente, protetor solar. Falava sobre as vestimentas também, inclusive pediu outra para depois que tem um local de banho lá embaixo, para a gente não voltar a trocar. Para garantir mais segurança e acesso detalhado sobre as informações dos passeios aos praticantes do turismo de aventura no Brasil, foram feitas consultas públicas para três normas técnicas. A primeira trata de um plano para lidar com imprevistos, a chamada gestão da segurança. A segunda norma trata do acesso à informação. As empresas deverão informar detalhadamente ao viajante os cuidados que devem tomar antes, durante e depois do passeio. Já a terceira, que ainda está aberta para o público, quer unificar os termos usados pelas empresas de turismo, para que sigam terminologias reconhecidas internacionalmente. A ideia, de modo geral, é tornar mais profissional essa atividade por parte do prestador de serviço e mais cômodo e seguro para o usuário a atividade de ecoturismo e turismo de aventura. A consulta pública vai até 16 de novembro. Para participar, basta acessar a internet no endereço que aparece na tela.